Hora do futebol e o Flamengo segue 100% com Renato Gaúcho, está na sexta posição do brasileiro, Tatiana Tavares. A partida marcou a estreia de Renato Gaúcho no Maracanã. No começo do jogo, o São Paulo assustou mais, mas só abriu o placar no segundo tempo, com Arboleda. O rubro-negro respondeu rápido com Bruno Henrique. O gol foi anulado, mas isso não foi o suficiente para ele desistir. BH precisou de oito minutos para mudar a história do jogo. O camisa 27 fez três gols. O do empate foi de tornozelo. A virada, uma pintura no ângulo. O terceiro foi de cabeça para dar aquela variada. Aí começou uma confusão generalizada, por causa de provocações do médico do Flamengo ao banco de reservas do São Paulo. Quando os ânimos se acalmaram, virou goleada. O zagueiro Gustavo Henrique fez o quarto. E nos acréscimos, o Wellington marcou contra 5 a 1. Em grande estilo, o Flamengo encerrou o jejum de nove jogos sem vencer o São Paulo. O início de trabalho de Renato Gaúcho é espetacular. São quatro jogos, quatro vitórias, três goleadas consecutivas. Sob o comando do treinador, o rubro-negro já marcou 15 gols e sofreu apenas dois. Fico feliz por esse início muito bom. Quatro jogos, quatro vitórias. E é sempre bom você vencer, porque isso dá uma tranquilidade para você trabalhar. No sábado, o Fluminense perdeu de 1 a 0 para o líder Palmeiras em São Paulo. Foi a segunda derrota seguida do Tricolor no campeonato. Pela Série B, o Vasco goleou o Guarani por 4 a 1 em São Januário e ficou a 1 ponto do G4. Lisca, que estreou no comando da equipe, mostrou como fez para motivar os jogadores. Já o Botafogo venceu a primeira fora de casa. Bateu confiança por 1 a 0. Mas nem tudo foi positivo. O novo treinador foi expulso no segundo tempo por reclamação. Agora, Fla-Flu e Vasco se preparam para os jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil.